Bom dia gente, nós estamos aqui na cidade de redenção, viemos um passeio, já visitamos o museu, olha aí como é que está as serras, tudo nublado, a coisa mais linda, daqui de cima dá pra ver toda a cidade de redenção, que vista linda daqui de cima, aqui as escadarias gente tem 700 degraus, mas eu só subi três lãs, que lindo né, olha aí tem mais degrau subindo, aí o primeiro lance né, o primeiro lance é da capela da Arquidiocese da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, coisa mais linda né, aí cada lance de escada tem uma capelinha aí a placa, aqui é a continuação da escadaria, que vai até o alto, aí eu vou filmar tudo pra vocês, pra vocês verem aqui, essa aqui é a cidade de redenção, no Ceará, aí agora eu vou descer as escadarias e lá de baixo, eu vou mostrar tudo pra vocês, quem não conhece a cidade de redenção gente, venha que é um passeio ótimo, tem um museu que fala sobre os primeiros escravos, tem a senzala, olha a capela aí gente, que coisa mais linda, aí vamos descendo, aqui as escadarias, olha os lances de escada, o final da escadaria, mas eu não aguento subir não gente, que é muita escada, vocês estão vendo aí ó, eu subi ainda três lances de escada, mas tem muito mais, olha que coisa mais linda, lá em cima, é uma vista maravilhosa, aí eu vou filmar, o Luiz não veio pro passeio, só veio eu, foi um passeio da escola, aí eu vim acompanhando, aí eu tô filmando aqui pra vocês, pra vocês verem e conhecer também, lá no museu, eu não filmei, mas eu vou mostrar umas fotos, eu tirei, ali na frente ó, é o cemitério da cidade, né, hoje amanheceu chovendo muito, desde ontem à noite, e tá bem nublado aqui, aí ali é a pracinha da cidade, aí lá de baixo, eu vou mostrar pra vocês, lá de cima, a praça, a principal praça da cidade, a cidadezinha tranquila, sossegada, vocês não subiram não que foi olha aí gente ó lá vem os meninos as pessoas que vieram com a gente que subiram olha quanta escadaria aí no final das escadarias tem a capelinha lá de cima aí dá pra ver a vista da cidade todinha aí essa aqui é a praça praça da cidade olha aí como é alto olha aí olha aí olha aí olha aí Aí tá uma lanchonetezinha mãe, tá aberta do outro lado. Tchau, tchau.